Não sei porquê você se foi, meu mundo ficou tão vazio Por que você me abandonou, agora tudo está tão frio Nada mais tem o mesmo sentido, nada mais tem o mesmo valor Nenhum beijo me provoca arrepio, sua ausência me dá pavor Tenho medo de encarar o mundo, tenho medo de não suportar Tenho medo, eu morro de medo, de me perder e não te encontrar Cadê o meu colo que quando eu choro me acolhe? Cadê meu amor que quando eu sinto dor me socorre? Cadê meu amor que quando eu sinto dor me socorre? Cadê o meu colo que quando eu choro me acolhe? Tenho medo de encarar o mundo, tenho medo de não suportar Tenho medo, eu morro de medo, de me perder e não te encontrar Cadê o meu colo que quando eu choro me acolhe? Cadê meu amor que quando eu sinto dor me socorre? Cadê meu amor que quando eu sinto dor me socorre? Cadê o meu colo que quando eu choro me acolhe? Não sei por que você se foi Meu mundo ficou tão vazio Cadê meu amor que quando eu choro me FR Cadê meu colo que quando eu choro me acolhe? Cadê o meu colo que quando eu choro me socorre? Cadê meu colo que quando eu choro me socorro? Cadê seu colo que conduzindo dor me socorre? Cadê minha colo que joro me socorre? Cadê successful, cariça, am corroboro fumo te escolher Obrigado.